E aqui na Colombo você entra e faça festa, vem cá, porque o esporte fino, camisa, tecido italiano, tem calça de sarja, qualquer peça da loja, exceto os ternos, 5 de R$ 5,99 no cheque, é campeão, mas você que já tem os ternos aí, mas quer renovar o seu guarda-roupa, dá uma olhada, promoção qualquer terno, mais camisa, mais qualquer gravata, 5 de R$ 39,99, também no cheque, abrindo aos domingos, do meio-dia, às 8 da noite, Avenida Paulista, 664-319-0547 e também Colombo nos principais shoppings, é muita elegância, qualquer Colombo para você.